Tá certo, tá certo. Agora chegou pergunta aqui pelo celular de amigos nossos. Sim. Ó, o Pedrinho mandou aqui, ó, o Confuso. É verdade que na época do pânico você cobrava pra tirar foto? Claro que não, você acha que eu sou que nem aquele ali que era o Zina? Ele ficava cobrando coisas pra tirar foto, não se cobra coisa com o dinheiro dos outros. Você não cobrava? Não. Você cobrava aqui. Não, eles cobravam só porque eles só se ofereciam, eles quisessem nos oferecer. Entendi. Se a pessoa te desse uma grana, você pegava. É, me oferecia. Tá. E ele falou que você alguma vez pegou o requeijão dele e enfiou na bunda. É verdade isso? Ah, isso é pura mentira. Ó, Confuso. Pegou o Polenhar. Você ficou de pau duro. Você ficou de pau duro. Que isso, Charles? Que que é? De pipi. Fala pipi. De pipi. Você ficou. Ele falou que você pegou o requeijão dele e enfiou na bunda. Que isso? Ah, isso é conversa. Só podia ser aquele... Mentira? Desculpe, Ah, porque tem crianças aqui assistindo. Você conhece o Thiago, né? É, eu queria falar isso. Eu tenho que falar menos. Eu tenho que falar menos.